Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Olá a você que nos acompanha, nós estamos no terceiro domingo do advento e tradicionalmente esse domingo é conhecido na igreja como o domingo da alegria, domingo gaudete onde nós olhamos para a alegria do Senhor que já está para chegar Um dos trechos da palavra de Deus, eu não vou me referir primeiramente ao Evangelho mas a segunda leitura desse domingo dá a tônica daquilo que estamos refletindo chamado também de Domingo Rósio Diz a palavra de Deus em Paulo aos textos alonicenses no capítulo 5 Irmãos, estáis sempre alegres, rezais sem cessar Dai graças em todas as circunstâncias porque essa é a vosso respeito A vontade de Deus em Jesus Cristo Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias Examinai tudo e guardai o que é bom Afastai-vos de toda espécie de maldade Palavra do Senhor, graças a Deus Veja só, o conteúdo para se chegar a verdadeira alegria do Natal é dado pelo apóstolo Paulo nessa leitura quando diz, primeiramente, conservar a alegria dando graças a Deus por tudo que nos acontece quer sejam os desafios da vida, porque com eles podemos experimentar também além de uma força que nós às vezes pensamos que não temos podemos experimentar a graça de Deus agindo em nosso favor dar graças a Deus é uma das formas de encontrar a alegria Diz a palavra de Deus ainda Não apagar o espírito É importantíssimo deixar que a chama da fé em nosso coração possa se reacender nesse tempo do Natal porque a chama da fé, a comunhão com o Espírito Santo leva as fontes da verdadeira alegria Diz a palavra ainda Não desprezeis as profecias, examinai tudo e guardai o que é bom Na sua vida, um dos segredos da alegria é olhar no seu coração sentimentos bons e ruins Aqueles que não forem bons, que forem ruins tome a decisão de eliminar da sua vida Tome a decisão de ter saúde espiritual, saúde física, saúde psicológica com sentimentos bons no seu coração Esse é o segredo de trazer paz e alegria para dentro de sua casa nesse Natal Há uma parte que corresponde ao Senhor fazer Há uma outra que de repente parte apenas de suas decisões O que você quer fazer, o que você vai fazer para melhorar o clima em sua família, em sua comunidade nesse tempo do Natal É o domingo da alegria, é o domingo de olhar para o Senhor que está para chegar e tomar decisões concretas para que, na medida do possível Jesus possa encontrar um clima favorável em nossa família e em nosso coração Desde já que o Senhor abençoe a sua caminhada nesse tempo do Advento O que é que são? O que é o Senhor abençoe a sua família? O Senhor abençoe a sua família? E o Senhor abençoe a sua família?